É isso, gente, então, pelos fatos aí ocorridos aí com minha irmã, né, minha irmã tá internada no hospital, tá com minha mãe, vai retornar na segunda-feira, aí é isso que acontece, né, aí a Gil veio, infelizmente, teve esse desencontro, né, porque minha mãe tá em São Paulo, teve que ir com urgência, e já tava tudo programado já durante a semana, né, ela vim pra Salvador, não teve como desmarcar a passagem, ela aproveitou e veio pra Salvador pra conhecer um pouquinho em Salvador, né, Gil, vai passear um pouquinho em Salvador e tal, Eu tive minhas programações desse final de semana, já, porque eu tinha programado já, infelizmente, não sabia também, e é isso, aí eu tô passando pra dar uma satisfação a vocês aí na internet, pra depois evitar qualquer tipo de boborinho aí na internet, né, que o povo mais gosta disso aí, mas Gil tá aqui em casa, foi bem recebida, não foi Gil? Ótimo, excelente, graças a Deus, Gil foi bem recebida, Gil foi bem recebida aqui em casa, comeu Eu fui bem recebida, eu tô sendo bem recebida, meu filho amado, que Deus abençoe Com invasão